É com grande alegria que nós estamos iniciando mais um programa de reflexão bíblica e com grande satisfação quero me dirigir a você para desejar que a paz de Deus que excede a todo entendimento encontre guarida no teu coração para tanto eu vou e saúdo com a paz de nosso senhor e salvador Jesus Cristo no programa reflexão bíblica de hoje nós iremos refletir em um texto bíblico e para tanto eu te convido a ler um texto na palavra de Deus que está no livro dos salmos se você desejar acompanhar a leitura da palavra do senhor será de grande proveito para a tua vida cristã livro dos salmos o de número 86 iremos tomar por base o versículo de número 7 e desse precioso texto eu quero chamar a sua atenção para destacar o seguinte tema o clamor do crente na angústia e a palavra de Deus nos diz assim salmos de número 86 e o versículo de número 7 no dia da minha angústia clamarei a ti por quanto me responde esse texto bíblico fala profundamente aos nossos corações é importante destacar que o salmo de número 86 expressa com muita propriedade o sentimento do rei davi quando os amalequitas invadiram a cidade cidade de ziklag e a destruíram totalmente como se não bastasse a destruição da cidade de ziklag os amalequitas ainda aprisionaram mulheres e crianças e esta realidade gerou uma dor muito profunda no coração de davi dessa dor surgiu uma angústia muito profunda e diante desse episódio eu quero chamar a sua atenção para uma realidade é que as angústias da vida são inevitáveis não dá como evitar as angústias da vida e sábio é o homem que cedo se prepara para elas fazendo uma provisão de experiência da graça e fidelidade do senhor de modo que não lhe falte confiança em deus no dia em que as provações vierem observem que o salmista davi diante deste episódio ele disse no dia da minha angústia e este fato nos mostra claramente que as angústias da vida são inevitáveis é a primeira verdade que salta diante dos nossos olhos é que davi ele reconheceu e reconheceu que este momento de angústia chegou para a sua vida de modo que ele não pôde evitar por isso que ele disse no dia da minha angústia todas as angústia todas as pessoas passam por momento de lutas de medo de insegurança enquanto vivermos neste mundo não há como evitá-los o próprio senhor jesus cristo falou acerca dessa verdade quando ele disse joão capítulo de número 16 e o versículo de número 33 no mundo tereis no mundo tereis aflições tribulações mas ele disse tem de bom ânimo eu venci o mundo não tem como evitar os momentos de angústias em algum momento da nossa vida nós iremos nos deparar com esta triste realidade a palavra de deus nos mostra claramente que o patriarca jo teve o seu momento de angústia e essa verdade nós podemos identificar em joão capítulo 16 e o versículo de número 6 este homem passou por um momento muito muito adverso na sua vida basta simplesmente ler o capítulo primeiro do livro de jo para identificar o drama deste homem diz a palavra de deus que jo era o homem mais rico do oriente ele tinha gado ele tinha ovelhas ele tinha camelos ele tinha cervos a sua disposição mas de repente o chão tremeu debaixo dos pés deste homem e ele perdeu a sua riqueza ele perdeu os seus filhos ele perdeu a compreensão dos amigos ele perdeu a compreensão da sua esposa ele perdeu a saúde mas a palavra de deus nos mostra que mergulhado em uma angústia profunda jo se lançou na terra e adorou a deus jo ele teve o seu momento de angústia e quem sabe este é o seu momento também porque a palavra de deus nos mostra que davi ele disse no dia da minha angústia este dia aqui representa uma era representa um tempo representa um período quem sabe esse seja o seu momento você está na verdade inserido dentro desse contexto de angústia mas eu quero te dizer que essa angústia ela vai passar essa angústia na sua vida não é definitiva porque diz a palavra de deus que o choro pode durar uma noite mas a alegria virá pelo amanhecer jo ele teve o seu momento de angústia mas não foi somente ele que teve essa experiência dolorosa na sua vida a palavra de deus nos mostra que o senhor jesus o filho de deus experimentou também este momento de angústia na sua vida e isso meu amigo querido irmão aconteceu quando jesus esteve no jardim do jetsemane a palavra de deus nos mostra em mateus capítulo 26 e o versículo de número 38 então lhes disse a minha alma está triste até a morte ficai aqui e vigiai comigo duas realidades aconteceram com jesus no jetsemane primeiro jesus ele sentiu uma tristeza profunda no jardim do jetsemane mas como se não bastasse essa tristeza profunda que se apoderou do filho de deus diz a palavra que jesus ele sentiu ele sentiu uma angústia muito profunda então se jesus ele vivenciou esse momento de angústia na sua vida se jesus teve o seu dia de angústia na sua vida não será diferente para comigo para com você para conosco todos nós em algum momento da nossa existência iremos nos deparar com essa dura realidade haverá o dia da angústia mas nós devemos atentar para uma realidade extraordinária é que o profeta naum no capítulo de número 1 e o versículo 7 ele ressalta o senhor é bom é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele então nos momentos de angústias devemos confiar em deus a propósito como está a sua confiança em deus o salmo de número 20 traz para todos nós uma expressão gloriosa pois o salmista disse o senhor te ouça no dia da angústia o nome do deus de jacó te proteja então essa deve ser a sua postura diante da angústia é porque a palavra de deus nos mostra que há uma alternativa louvável e correta quando alguém venha a passar por esta situação de angústia é que a palavra de deus prossegue dizendo no dia da minha angústia clamarei a ti essa deve ser a sua postura diante da angústia ou seja você deve clamar a deus há muitos que no momento da angústia não sabem onde buscar o socorro aqueles que desde cedo aprende a invocar o senhor não ficará sem resposta no dia da angústia o salmo de número 34 versículo de número 4 o salmista davi disse busquei ao senhor e ele me respondeu livrou-me de todos os meus temores ou seja quando davi clamou a deus deus estendeu as suas mãos e o socorreu diante de uma situação extremamente delicada e qual foi o segredo da vitória de davi foi porque ele clamou a deus ele buscou a deus ele suplicou a intervenção de deus para a sua vida esse é o segredo essa é a alternativa eficaz que você tem o salmo de número 46 versículo primeiro a palavra de deus nos diz assim salmos de número 46 e o verso primeiro deus é o nosso socorro é a nossa fortaleza é o nosso refúgio e socorro bem presente na angústia deus deseja ser o seu socorro mas você não pode ficar paralisado diante da angústia você tem que clamar e aquele que cedo aprendeu a confiar-se nas mãos do deus todo poderoso não se sentirá tentado a confiar em seus poucos recursos pessoais eu quero chamar a sua atenção para o que está escrito no livro dos salmos o de número 20 e o verso 7 disse o salmista uns confiam em carros outros em cavalos mas nós faremos menção do nome do senhor dos exércitos então que você possa clamar a deus não confie na sua estratégia não confie na sua capacidade porque ela pode ser ineficaz diante da angústia mas se você clamar a deus alguma coisa acontecerá sabe por quê porque é a deus que nós devemos clamar nos momentos de necessidade essa é a alternativa que o salmista davi colocou e esse foi o segredo da sua grande vitória o salmo de número 121 vai retratar com eloquência essa alternativa que nós temos a nossa disposição e quero ler esse texto para sua reflexão nesta oportunidade a palavra de deus diz assim eleva os olhos para os montes de onde me virá o socorro essa é uma linguagem figurada monte aqui representa lutas representa adversidade representa um momento de angústia aí o salmista diz eu elevo os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro aí ele diz o meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra o teu deus é glorioso está no controle da situação se o teu momento é de angústia faça um clamor a ele tome a iniciativa de suplicar a intervenção de deus para a sua vida para a vida da sua família o sábio salomão ainda registra em provérbios capítulo 18 e o versículo de número 10 a palavra de deus diz assim torre forte é o nome do senhor para ela correrá o justo e estará em alto retiro então não fique paralisado diante da angústia corra para os braços do pai tome essa iniciativa porque deus é socorro bem presente na hora da angústia essa foi a gloriosa alternativa que o salmista davi teve a sua disposição é que ele clamor mas dessa triste realidade a palavra de deus nos mostra uma gloriosa experiência que esse homem de deus teve porque o versículo ele conclui dizendo no dia da minha angústia clamarei a a ti por quanto me respondes quando davi clamou deus não deixou davi sem uma resposta a palavra de deus diz em jeremias capítulo 33 e o versículo 3 clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes aquele que aprendeu a invocar o senhor sabe por experiência que ele responde o homem que nunca invocou ao senhor não conhece a sua fidelidade e tem maior dificuldade para confiar e deixar de ficar angustiado talvez essa seja a sua realidade é que diante da angústia você nunca teve a experiência de clamar a deus mas através desta palavra você vai ser motivado a clamar a deus não importa a tua situação não importa o teu momento o fato é se você clamar a deus deus te ouvirá porque o profeta isaías ele registra no capítulo 59 versículo 1 que os ouvidos do senhor não estão agravados para que não possa ouvir então isso significa dizer que os ouvidos do senhor estão atentos ao clamor do justo isso está no livro dos salmos o salmo de número 34 e o versículo de número 15 a palavra de deus nos diz assim os olhos do senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor você precisa clamar a deus vários homens que viveram momentos de angústias eles clamaram a deus e deus os socorreu na hora da necessidade o que dizer então de moisés que diante do mar vermelho que diante da perseguição implacável de faraó ele não tinha para onde ir ele estava em um beco sem saída mas ele olhou para deus ele clamou a deus e a intervenção de deus veio ao seu encontro quem sabe você esteja como moisés em um beco sem saída sem saber que decisão tomar mas eu quero te dizer que se você clamar a deus alguma coisa acontecerá é necessário que você aprenda a recorrer ao senhor neste momento em todo o tempo você deve clamar a deus para que no dia mal não falte confiança em deus para que você venha a lutar e vencer todas as dificuldades glória a deus por isso clame a deus e ele te ouvirá se porventura te faltar a confiança talvez falte a fé necessária no senhor e a palavra de deus diz que sem fé é impossível agradar a deus eu quero chamar a sua atenção não deixe faltar o óleo da presença de deus na lâmpada da sua vida para que quando vier a escuridão não sejam densas as trevas ao seu redor davi ele teve o seu momento de angústia porque ele disse no dia da minha angústia esse dia de angústia chegou para davi e talvez você esteja vivendo essa triste realidade a pergunta é você vai ter a iniciativa de clamar a deus você vai buscar ao senhor neste momento de angústia então se essa for a sua iniciativa eu te convido agora a fazer um clamor ao deus dos céus e ele vai estender as mãos e vai socorrer você e vai socorrer a sua família porque deus ainda atende ao clamor de um justo e a palavra de deus nos mostra claramente que deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos conforme o poder que a que habita em nós estamos concluindo mais um programa de reflexão bíblica mas eu quero chamar a sua atenção nesse instante para praticar para exercitar um clamor faça um clamor a deus talvez você já usou todos os seus recursos e eles se esgotaram e você não sabe mais o que fazer e a angústia foi aumentando foi se intensificando na sua vida mas eu quero te dizer que jesus quer ser o teu aliado neste momento entrega a tua vida a jesus confia nele e as demais coisas ele o fará vamos orar vamos clamar ao pai vamos rogar a benção de deus então se você deseja fazer isso oremos portanto ao pai celestial pai de nosso senhor e salvador jesus cristo eu quero te agradecer senhor pela ministração da tua gloriosa palavra sabemos que o senhor está com os ouvidos atentos ao nosso clamor e nesta oportunidade colocamos diante de ti senhor as nossas solicitudes colocamos diante de ti senhor a nossa causa e quem sabe senhor essa pessoa que me escuta que me vê através dessa programação esteja ó deus mergulhado envolvido envolvida em uma angústia profunda mas o nosso clamor fará algo de extraordinário em favor desta pessoa e da sua família porque diz a tua palavra que por causa da opressão do pobre e o gemido do necessitado o senhor se levanta para socorrer então socorre esta vida socorre esta família eu te peço meu senhor em nome de jesus bom foi muito bom ter você como participante de mais um programa de reflexão bíblica quero concluir a minha participação convidando você e a sua família para participar conosco em um dos nossos cultos não é na nossa igreja evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco quem sabe perto da sua residência há um templo da Assembleia de Deus essa igreja que é presidida pelo pastor presidente Ailton José Alves Jesus diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus e você é de Deus e você é o nosso convidado para ouvir a mensagem de Deus em um dos nossos templos no estado de Pernambuco e certamente você será tremendamente abençoado você e a sua família que Deus te abençoe abundantemente e até o próximo programa querendo Deus